Olá meus amigos e clientes vim aqui mostrar a vocês mais um trabalho finalizado uma sanca em curva, só um lado nós finalizamos hoje aqui a gente criou esse detalhe em volta aqui na lateral por causa que a sala está fora de esquadra 10 cm aí não tinha como fazer algum tipo de detalhe quadrado aqui, alguma sanca que ia ficar feio né mesmo que a gente centralizasse colocado no esquadro o meio mas a diferença ia ficar pros cantos do mesmo jeito o que a gente fez? a gente criou uma curva né esse detalhe em curva um S pra disfarçar e ficou bacana, ficou ótimo esperem que vocês gostem beleza? quero desejar a todos vocês, clientes e amigos um feliz natal cheio de paz tudo de bom bom? bom?